Estamos de volta ao nosso modo carreira e galera, nesse episódio temos um jogo super importante contra o Manchester City. E, aliás, nós vamos simular a partida contra o Lille para o Neymar ficar 100% e poder fazer um bom jogo contra o Manchester City pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões. Então vamos simular agora. Foi simulado o jogo, nós vencemos de 2x1, então continuamos invictos no campeonato francês, mas agora chegou o jogo que mais importa para a nossa temporada até o momento. É oitavo de finais da Liga dos Campeões contra o Manchester City. O nosso primeiro jogo é em casa, então a gente tem que fazer um resultado muito bom. O treinador escalou o time da seguinte maneira, é Trap, Munier, Marquinhos, Thiago Silva, Alaba, Mota, Rabiot, Verratti, Lucas, Cavani e Neymar. Vamos lá, galera. Vamos fazer o possível para nós ganhar esse jogo e não tomar gols. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 E tá rolando a bola, vamos lá galera, jogo extremamente importante. Lembrando que o nosso time já deu uns vexamos essa temporada e vez quanto entrega algumas bolas. Então eu vou tentar chamar bastante a responsabilidade pro Neymar, porque vocês sabem como é que é a máquina, né? Já começamos, passamos errado, inclusive. Opa, entregou pra gente aqui, vamos Neymar. Botou na frente, o Otamendi salvou, deu um carrinho salvador. Temos a primeira baixa, o Verratti sentiu. O Verratti é muito importante. Provavelmente ele vai ter que sair, foi nessa disputa de bola aí, ó. Foi numa trombada normal o jogo, mas o Verratti acabou sentindo, galera. Vamos ver quem que o treinador vai botar no lugar dele. E entrou o Pastore no lugar do Verratti. Torcer pro Pastore fazer uma boa partida. Cavani. Cavani tocou bem. Lucas, Lucas cruzou! Ederson chegou ali, tava atento. Senão a bola ia sobrar pro Neymar. Pastore. Olha só o Neymar livre. Alaba tocou na ele, hein. Quem vem aqui na marcação, o Neymar já cortou pro meio. Vamos tentar bater mesmo, bateu prensado. Tirou a zaga. Rabiou. Bola chega o Neymar. Neymar toca bonito pro Cavani. Cavani. Olha só que arrancada pra fazer! Ederson salvou. Não acredito que o Neymar perdeu esse gol. Vamos mexer aqui pra receber. Rabiou. Neymar tá livre. Deu uma bicicleta! E vai pra fora, velho. Pra evitar qualquer tipo de problema. Olha o Alaba! Quase entregou o gol. O Alaba, né? Olha o Cavani. Pode passar pra gente. Boa bola, Cavani. Vamos pro Neymar. Neymar já corta. Faz o cruzamento. Vai, Cavani! Cabeceou! Ederson! Cavani. Toca atrás pro Neymar. Vamos tentar bater daqui. Vai no cantinho. Passou perto, hein. Vai chegando. Manchester City. Walker com a bola. Tocou atrás. Vamos, Thiago Mota. Chega junto, Thiago Mota. Walker ainda com a bola. De Bruyne. Vai chutar todo mundo olhando. Ainda bem que ele chutou fraco. Gabriel Jesus recebeu a bola. Olha só. Dribuou muito fácil. Bateu! Quase que a gente toma o gol. Thiago Mota. Pastore. Achou. Cavani pode bater. Bateu prensado, mas tá impedido. Não tá valendo nada. Neymar. Já toca, toca no Cavani. Cavani. Thiago Mota. Olha só, nós passando aqui na frente. Recebeu o Neymar. Já corta pra perna esquerda. Sai do zagueiro. Vamos pra fazer o gol. Neymar, pra fazer o gol. Que golaço! E um gol muito importante. Pra nós ficar em vantagem. No primeiro jogo aí. Contra o Manchester City. Comemora, Neymar. Vamos ver o replay. Que foi um golaço. Contra-ataque foi muito rápido. Foi escanteio pro Manchester City. A gente saiu no contra-ataque. E a gente puxou bem o ataque. A gente recebeu no meio. A gente conseguiu driblar o zagueiro. Era o Gudogan, né? Que tava fazendo ali a marcação. A gente triblou o Gudogan. Caiu pra perna esquerda. E o Neymar chutou um chutaço. Acertou um chutaço pra nós fazer 1x0. Que gol importante. E a cada partida terminou realmente 1x0, gente. Que jogo, hein? O Manchester City não teve tantas chances reais de gol. A gente teve mais chances que ele. Mas a gente não tava conseguindo fazer. E outra. Eles marcaram bem também. Foi um jogo muito equilibrado. Os dois times marcaram bem. Mas por sorte a gente achou esse gol no último minuto. Quem foi o melhor da partida foi o Marquinhos. Realmente. Nossa zaga foi muito bem hoje. O Marquinhos foi o melhor da partida. E já temos uma notícia bem triste. O Marco Verratti se machucou. Vai ficar dois meses fora. Uma fratura no cotovelo. É uma grande perda. Vamos ver o que a gente tem aqui pela frente. Agora eu acho que é campeonato francês. Vamos entrar no calendário aqui. A gente tem esse jogo aqui. Campeonato francês. Esse mês aqui a gente vai terminar praticamente só jogando o campeonato francês e a Copa Nacional. O nosso jogo de volta contra o Manchester City é só aí em março, dia 7 aqui. Antes de ir para a partida vamos dar uma olhadinha na tabela do campeonato francês. Como é que está. Só para nós nos relembrar. Então o Paris Saint-Germain continua na frente. 62 pontos. Estamos aí com 19 vitórias. 5 partos e 0 derrotas. O Mônaco já tem 3 derrotas. Então já está uma diferença muito grande de pontos ali. Vamos lá. A gente vai continuar nessa pegada. A gente está marcando muitos gols também. Estamos com 45. Melhor ataque. E a nossa zaga apesar de errar muito às vezes. Que eu fico bravo vocês verem. Tomou só 8 gols. É a melhor defesa do campeonato. Então galera. Vamos para o jogo contra o Strasbourg. É em casa. Pelo campeonato francês. E eles são os Lanterna. Então a gente tem a obrigação de fazer uma boa vitória. Bom. Na verdade eu pensei melhor. A gente tem um jogo aqui também pelo campeonato francês. Que é contra o Toulouse. O Toulouse é um time mais difícil. É um time melhor que o Strasbourg. Então o que acontece. A gente vai simular. Porque o Neymar teve um jogo contra o Manchester City aqui. A gente vai simular isso contra o Lanterna. Consegue ganhar sem o Neymar. E vamos para o jogo contra o Toulouse. Vamos dar uma simulada aqui rapidinho. Tá aqui uma nova vitória do PSG por 2x1. A gente só ganha em 2x1 quando simula. Mas o importante são os 3 pontos. Mais uma boa vitória. E agora sim. Vamos jogar contra o Toulouse pelo campeonato francês. E é fora de casa. É um jogo difícil. Autorizado. Rolando a bola aqui. Mais um jogo contra o campeonato francês. Vamos tentar continuar sendo os reis da França, né galera? Estamos muito bem. Olha só a bola nas costas do Munier. Chutou. Trap salvou. Bola volta para nós. Olha lá do outro lado o Neymar. Virou o jogo. Que bola. Para o Yuri. Ele cruzou no meio. Lafonte. Faz boa defesa. Toca no Cavani. Se o Cavani for esperto, ele passa na gente. Porque aqui o Neymar é muito rápido. E ele já puxa para o meio. Vamos bater de perna direita. Bateu. Pegou no zagueirão. Vai voltar para o Cavani. É escanteio. E o Neymar ganha cartão amarelo. Amarelo. Ah, seu juiz. Está de brincadeira, né? O juiz deu um amarelo para o Neymar. Por quê? Foi essa a entrada aí, ó. É. Estava sem bola já, né? Estava sem bola. Descanteio. Rabiot. Cruzou a bola. Vai para o Neymar. Mas ali o zagueirão ganhou. Toca no Rabiot. Rabiot. Consegue. Neymar. Tem aqui o Rabiot. Cruza para o Rabiot para fazer. Lafonte. Salvou. Muito marcado. Mas consegue sair. Faz o passe para o Thiago Motta. Cavani bateu. Thiago Motta deu um passezinho para o Cavani. O Cavani bateu de primeira, mas foi para fora. Olha só. Recebeu sozinho. Bateu com cobertura, mas foi para fora. Vai chegando agora o Toulouse. Ruiz. Tocou aqui. O Imboulard. Recebeu aqui sozinho. Ponta bateu. Trap salvou. De novo. Recebeu sozinho. Bateu no cantinho e está lá. É gol do Toulouse. Inacreditável. A zaga deu uma brecha agora. Tomamos o primeiro. Yuri. Toca na frente. O Neymar recebe. Faz o cruzamento. Chega, Lucas. A bola vai voltar para a gente. Neymar. Já ganha na velocidade. Cruzou. Tira a zaga de novo. Neymar. Agora tabelou bonito. A bola volta com o Neymar. Vamos bater daqui mesmo. Bateu. Lafonte. Yuri. Neymar gira. Cavani girou. Cruzou. Para fazer. Munier perdeu o gol. Inacreditável. E agora olha o contra-ataque que deu para o time deles. Ruiz vai levando sozinho. Vai chutar. Bateu. Para fora. Que sorte. De novo o contra-ataque do Toulouse. Agora se não fizer, meu filho. Bateu. Perderam outro gol. Inacreditável. E acaba a partida. É, galera. Perdemos. Nossa primeira derrota no campeonato francês. O time deles jogou retrancado a partida inteira. Foi difícil entrar. E eles aproveitaram as falhas, né? Foi uma falha nossa que a gente deu lá. Eles fizeram um gol. E o melhor da partida foi, inclusive, o atacante do Toulouse. Galera, temos jogos contra o Marseille. O Marseille é um time bom. Inclusive, vamos ver que posição eles estão. Eles estão atualmente em sétimo colocado. Nós estamos em primeiro ainda. Apesar da derrota, estamos muito bem. Então, vamos simular essa partida contra o Marseille. Porque o nosso próximo jogo é Copa Nacional. E Copa Nacional é aquela parada que não pode perder, né? Então aqui, ó. Como o jogo é próximo da Copa Nacional, sem jogar aqui, o Neymar vai jogar. E também vai jogar aqui. Ele vai ficar muito cansado. Vamos, então, simular o jogo contra o Marseille para nós enfrentar o Bordeaux inteirinho. Inclusive, o jogo que foi simulado está aqui 4x1 contra o Marseille. Foi dentro de casa. Eu acho que vou começar a simular todas as partidas. Porque quando a gente jogou contra o Toulouse, a gente perdeu ali de 1x0. Nós controlando. E aqui que a gente simulou, que era um jogo para ser mais difícil, teoricamente. Mesmo jogando em casa, o computador ganhou de 4x1. Coisa que acontece no FIFA, né? Agora sim, vamos jogar contra o Bordeaux, Copa Nacional. Vamos ver também como é que está essa tabela aí do campeonato. É quartas de finais. Está aí, ó. Paris e Bordeaux. Então vamos lá para o jogo. Está autorizado. Começa a partida. Vamos lá, galera. O Mbappé está de titular. Finalmente o treinador botou ele aí. Quem sabe o nosso time joga bem hoje. Já vamos com o Neymar aqui. Já se livrando da marcação. Thiago Mota. Já devolve no Neymar. O Neymar hoje está com vontade. Pedalou. Tira a marcação aqui. Já puxa para o meio. Já sai de todo mundo. Tocou para o Thiago Mota. O Thiago Mota segura. Rabiou. Devolve no Neymar. Neymar puxa para o lado direito. Bateu. Passa perto. Olha só. Chegando o Bordeaux. Nas costas do lateral direito lá. Vai chegando o Kimano. Ele driblou. Bem chutou. Quase gol do Bordeaux. Calegari. Tem o Neymar no meio. E o Neymar tem o Mbappé. Passou para o Mbappé para fazer o gol. Bateu bonito. Costil. Salvou. Tocou bem no Mbappé. Recebe o Neymar. Bateu de perna direita. Bateu. Que golaço. Gol de placa. Acertou o ângulo. Que jogada rápida aconteceu ali. Foi uma tabelinha. Entre o Mbappé e o Rabiou, eu acho. Ó, Neymar tocou no Mbappé. Mbappé tocou. Calegari, eu acho. E o Neymar acertou no ângulo. Contra-ataque aí do Bordeaux. O Malcom indo pela direita. Tem que chegar alguém. Malcom cortou o primeiro. Chutou. Trap salvou. Olha o rebote. Tira a zaga de cabeça. Olha só. Recebeu o atacante. Bateu o Trap e salvou outra. Neymar tocou o Mbappé. Mbappé devolve o Neymar. Neymar já recebe a bola. Ganha na velocidade do marcador aqui. Leva com muita velocidade. Mano, tem que alguém aparecer para nós passar aqui. O Mbappé recebeu livre. Tocou no Calegari. Bateu no cantinho. Que golaço. Boa jogada do Neymar. E o Calegari aproveitou para fazer. Olha só. Eu levei lá no fundo. O Neymar segurou. Tocou no Mbappé. O Mbappé tocou para trás ali. O Calegari aproveitou e fez direitinho. Achou aqui o Rabiou. Rabiou faz o lançamento do outro lado com o Draxer. O Draxer segura. Rolou a trama. Rolou mal. Mas Munier ficou com a bola. Faz o cruzamento. O goleiro chegar no Neymar. Bateu o Calegari. Para fazer mais um. Ficar super tranquilo agora na nossa classificação. Tem o Neymar lá do outro lado, né? Neymar. Leva para a perna esquerda. Faz aqui. Faz aqui a graça. A gente está ganhando mesmo. Vamos cruzar agora. Cruzou. Achou lá do outro lado o Draxler. Que golaço. Porque o Neymar ficou brincando com a zaga. E o Draxler aproveitou para fazer. Quase nunca joga. Quando joga tem que fazer isso mesmo. Um gol. Achamos o Draxler lá. Sozinho. 4x0. Acaba a partida. Vitória importante, galera. Continuamos vivo na Copa Nacional. Isso aí. Isso aí. Muito bom mesmo. Vamos ver quem foi o melhor da partida aqui. Rapidinho. O Neymar teve a nota 9. Mas não sei se ele vai ser o melhor da partida. Vamos ver. O Calegari fez dois gols. Tirou 9.5. Galera, é o seguinte. O nosso próximo jogo é pelo campeonato francês contra o Troyes. Eu acho assim que se fala. É fora de casa. Vamos ver que posição está esse time. Vamos dar uma olhada aqui na tabela para saber que posição eles estão. Eles estão lá em 16º. Lá embaixo. Vamos simular essa partida. Por quê? Porque o próximo jogo é Liga dos Campeões. Jogo de volta contra o Manchester City. Então é um jogo super importante. Então vamos simular essa partida aqui contra o Troyes. A partida foi simulada. A gente empatou. Geralmente os jogos fáceis o PSG acaba entregando. Não sei porquê. E agora, galera. Chegou aqui o jogo super importante desse episódio. É o jogo de volta da Liga dos Campeões. Lembrando vocês que a gente está com a vantagem de 1x0. A gente ganhou de 1x0 em casa. Inclusive, vamos ver como é que está a tabela da Liga dos Campeões. Para ver como é que foram os outros times. Nós estamos lá contra o Manchester City. O Real Madrid empatou em 0x0 contra o Besquitas. O Atlético Madrid ganhou de 2x0. O Tottenham também ganhou em 2x1 do Mônaco. O Mônaco perdeu. É nosso concorrente aqui no campeonato francês. O Manchester ganhou 3x0 no Napoli. Juventus e Liverpool empataram. O Barça ganhou do Rofen. Ganhou não. Desculpa. O Barça empatou 1x1 com o Rofen. E o Roma e o Bayern de Munique foram 0x0. Ok. Então esse jogo agora é muito difícil. Porque é na Inglaterra. Fora de casa. Mas vamos com tudo. A gente está com o resultado bem encaminhado. Só vamos tentar não tomar gol. Vamos lá para o jogo. E lembrando que se a gente fizer um golzinho. A gente vai estar muito bem. Por causa de questões de gol fora. Vale mais. Vamos lá para o jogo. Vamos lá para o jogo. O Sérgio Aguero. É isso aí, claro, que o Manchester City ganhou a primeira vez em circunstâncias que alguém disse que ele não vai ver nada assim, e o Sergio Aguero, eu acho, será um dos maiores. Vai ser difícil de topar o que acontece no futuro em o estadio. Vai ser difícil de topar o que acontece no futuro em este dia. Autorizado e bola rolando, galera. Começa aí o estádio deles, tá lotadaço, como vocês viram aí. Teve mosaico e tudo mais, mas não importa, porque a gente tem que fazer o nosso. Se a gente jogar bem, a gente consegue sair daqui classificado, com certeza. Já vamos no toquezinho, tabelinho dos dois bonito aí, Neymar. Já vai pra cima aqui da marcação, deixou pra trás. Vamos cruzar aqui na entrada da área, cruzou muito forte, Gudon. Gudon afasta ali, toca no Fernandinho e sai jogando no Manchester City. Olha o Cavani. Vai tabelando aqui, Cavani, o Lucas, o Lucas faz o cruzamento. Olha o Neymar chegando, cabeceou! Pra deixar a torcida do Manchester City quieta. O estádio fica um silêncio. Um gol importante demais, galera. Pra nós ter uma vantagem muito boa. Uma jogadinha linda ali com o Cavani e o Lucas. O Neymar apareceu de cabeça, que não é comum. Não é o comum nós fazer gol de cabeça. Mas ele estava ali no lugar certo pra fazer. Até falei errado aqui. No lugar certo pra nós fazer um gol muito importante. Olha só, eles estão nervosos, hein? O time do Manchester City está nervoso. Lucas, toca no Neymar. Neymar já driblou, tentou à esquerda. Stones jogou bem. Rabiou. Toca bem no Neymar. O Neymar já bota na frente. Tem a marcação do Otamendi. Neymar. Otamendi salvou. Foi muito bem. Ele foi muito bem. Olha, chegando o City. Gabriel Jesus bateu. Passa perto. Escanteio. Cobrou. Olha só o Neymar no primeiro pau. Cabeceou. Ederson. Boa jogada, hein? Quase outro gol de cabeça, hein? O Dogan tocou no Walker. O Walker tocou ali pro Stones. Ele bateu. Ainda bem que é zagueiro. Alaba. Agora sim, ó. Eles estão dando espaço pra nós. Vai com o Neymar. Neymar. Já corta. Já faz o drible de novo. A gente foi fominha agora. Mas aqui, ó. O Rabiou fazer. Cavani. Perde. Perdemos uma boa chance de ampliar. Olha só o Ben Arfa. Passou pro Neymar. Neymar, pra fazer mais um. Pra fazer mais um. Ederson. Salva. Era pra sair o nosso terceiro gol. Bola volta pra nós. O jogo tá acabando, então vamos dar aquela enroladinha, né? Vamos brincar um pouquinho, ó. Vamos brincar um pouquinho. De Bruyne tira. Pra acabar a partida. E acaba o jogo. Estamos classificados, galera. Ele e Milano Manchester City. Do Guardiola. E vamos pras quartas de finais. Resultado muito, mas muito importante. Porque era um jogo complicado. Manchester City, vocês sabem, é um dos melhores times aí do FIFA e da Vida Real atualmente. Vamos ver aqui o desempenho. Quem foi o melhor? Não é no desempenho, é na avaliação aqui. Na avaliação. O Neymar foi o melhor da partida, apesar de não ter tido uma nota muito alta. Não que seja baixa, 8.3. Mas geralmente a gente consegue nota 9 com ele e tal. Então tá bom. Neymar, melhor da partida. Fez o gol. Podemos ter feito até mais gols. Importante mesmo é a classificação. Bom, galera. Então, o nosso episódio fica por aqui hoje. Próximo episódio a gente tem campeonato francês. Tentamos aqui, ó. Amistosos internacionais, talvez a gente simula, talvez não. Se vocês querem que eu simule, bote nos comentários. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. Por favor, não esqueça de deixar aquele like também. E compartilhar esse vídeo com seu amigo. Deixa aqui sugestão nos comentários do nosso modo carreira. É nóis, valeu. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!